MÚSICA Olá, boa noite. As imagens mostram aquela que foi considerada a maior manifestação popular do país. Mais de 6 milhões de pessoas em todo o Brasil foram às ruas para protestar contra a corrupção e para pedir o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Em Sorocaba, aproximadamente 25 mil manifestantes, segundo os organizadores. O sorocabano foi às ruas para reforçar o discurso contra o Partido dos Trabalhadores e pedir a saída da legenda do comando do governo federal. Os manifestantes se concentraram no Parque Carlos Alberto de Souza. O metalúrgico Paulo, a esposa Natália e a filhinha Alice, de 8 meses, fizeram questão de comparecer. É o momento de mudar. Eu acho que o Brasil nunca teve essa investigação tão grande. Pegando tanto político corrupto, é hora de mudar esse Brasil. Muita criatividade para protestar contra a corrupção. Essa senhora aí, por exemplo, usou uma panela. Já o Marco Antônio preferiu inovar no visual com uma peruca. É verde e amarelo na cabeça. Primeiro para privilegiar o Brasil, né? Isso é o mais importante de tudo. E para verificar se dessa vez, pelo menos, a justiça faz a gente ter orgulho do nosso país. Hoje é dia do verde e amarelo, com certeza. Nenhuma outra cor vale hoje. Aos 89 anos, o senhor Cláudio demonstrou muita disposição. Com toda a experiência que tem, aprovou o manifesto. Foi a melhor coisa que está sendo feita. E o Brasil precisava disso mesmo. Infelizmente, precisa disso. Mostrar para eles quem somos, né? Não é só eles que mandam, nós também mandamos, né? O evento percorreu aproximadamente 500 metros, até que os manifestantes pararam mais uma vez para um ato em frente ao Juizado Especial Federal. Os organizadores usaram o carro de som para dizer palavras de ordem. Como eles não aceitam a democracia, eles não são capazes de respeitar a opinião alheia. O povo unido jamais será vencido. Ao final, todos cantaram juntos o hino nacional. Tudo foi acompanhado por mais de 300 policiais militares, com utilização do helicóptero Águia, além da presença da Guarda Civil Municipal. Segundo a PM, o ato transcorreu sem problemas. A organização calculou 25 mil manifestantes, diferente da polícia. Nós chegamos à conclusão de que a manifestação contou em torno de 15 mil pessoas participando. Foi bem tranquila, não tivemos registro algum de ocorrência. Rio do Brasil! Rio do Brasil! Daqui a pouco a gente fala mais sobre as manifestações. Olha só, um jovem, 16 anos, está foragido, suspeito de ter matado a própria mãe no bairro Jundiaí Mirim, em Jundiaí. Segundo a PM, a mulher foi morta com golpes de foice no pescoço. Ainda não há detalhes sobre o motivo do crime. Ainda em Jundiaí, dois homens foram presos após roubar um caminhão e fazer o motorista refém. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a vítima foi rendida pelos criminosos armados em Campinas, onde descarregaria a carga de ácido sulfônico. No trajeto, foram surpreendidos por uma equipe da PM. Houve perseguição durante 30 quilômetros, que só terminou no KM56 da Rodovia dos Bandeirantes. Diversas equipes da corporação, inclusive o helicóptero Águia, participaram da ação. Os suspeitos foram encaminhados ao centro de triagem de Campo Limpo Paulista. O motorista nada do caminhão, nada sofreu. Três homens foram presos suspeitos de comandar uma quadrilha de furto a veículos em Sorocaba. Um dos suspeitos foi localizado no Jardim São Lourenço e informou aos policiais onde os outros suspeitos estavam. Na casa dele foi localizado um veículo, furto de roubo, várias placas de carro, porções de cocaína e maconha. Ao todo, três veículos foram recuperados e devolvidos aos donos. Os suspeitos estão à disposição da Justiça. A população de Tietê está preocupada. O rio que leva o nome da cidade transbordou e ainda provoca transtornos. Essa travessia já se tornou comum para o Tiago. Ele mora no bairro Santa Cruz, próximo ao rio. E esse é o único caminho para chegar em casa. Ele sempre passa por isso, ele sai de novo. Aí não tem barco, tinha um barco para passar aqui e não tem, né? É meio complicado, tem que passar. Tem que passar de a pé, daí. E todo dia é assim, quando chover, dá se enchente. O rio Tietê subiu de 4 a 5 metros, de acordo com a Defesa Civil. As comportas da represa na cidade de Salto foram abertas para evitar o rompimento da barragem. Com isso, casas e comércios foram inundados. Invadiu a Avenida Bira Rio, o bairro Santa Cruz e algum parque do Divino, alguns que ficam à margem do rio Tietê. E o trabalho da Defesa Civil em situações como essa? Monitorar o rio, retirar as pessoas, dar ar de risco, dar assistência. Agora, no caso aqui, liberar as vias, lavando, fazendo higienização, dando suporte às famílias, fazendo vistoria nos imóveis. Prejuízo que os moradores de Tietê já calculam. O Ronaldo colocou na ponta do lápis, 7 mil reais. Dessa vez não perdemos muito, porque já tinha perdido tudo. Agora não tem o que fazer, tem que morar aqui. Nem o campo de futebol deste clube ficou a salvo. O gramado foi coberto pela água que também inundou a parte de dentro. A cabeleireira Valéria teve de remanejar as clientes. Mas ela não se queixa e aproveita para dar um recado. É bom o povo ver para não jogar descartáveis no chão, no rio, tem lixeira para isso. E em Sorocaba, depois da forte chuva da semana passada, a rotina começa a voltar ao normal. O parque das águas que antes estava tomado pela enchente do rio Sorocaba já está seco. As marcas da água e do barro estão por todo lado. Alguns funcionários da prefeitura realizavam na manhã de hoje a limpeza do local. Moradores e comerciantes contabilizam os prejuízos. Esta loja de móveis planejados perdeu aproximadamente 40 mil reais em mercadorias que foram destruídas pela água. Uma cratera que se abriu na ciclovia da avenida 15 de agosto já foi isolada. A via e a avenida Dom Aguirre, que margeiam o rio Sorocaba, foram totalmente liberadas. E os moradores de salto também contabilizam os prejuízos causados pela chuva. 30 famílias precisaram ser retiradas das casas. É muita lama. O Jardim Três Meninos, região ribeirinha do Rio Tietê, foi um dos três bairros afetados. Na casa da Rita de Cássia, o rio chegou até a garagem. E por sorte, a família tem uma saída do outro lado do terreno. O problema dessa sujeira é que, além do aspecto bastante desagradável, é preciso conviver com o mau cheiro dessa mistura tóxica que resultou da enchente. A gente fica assustado, né? Porque nunca se sabe. Às vezes vem até aqui e de repente pode até subir mais, né? A chuva foi na sexta-feira, mas a limpeza da prefeitura começou apenas nesta segunda, que foi quando a água baixou. Uma retroescavadeira e um caminhão-pipa deram apoio aos trabalhadores. As pessoas já foram orientadas, que tiveram problema de enchente, a só retornar para casa com total segurança. É o que está acontecendo hoje. Então a gente está desobstruindo as ruas, fazendo a limpeza das ruas e ajudando a população também na limpeza dos imóveis com o auxílio de caminhões-pipa. Nesta fábrica de imóveis, uma máquina foi atingida e o prejuízo com materiais perdidos pode chegar a dois mil reais, sem contar o dia de trabalho desperdiçado para tirar toda a sujeira. Este outro homem conta que a correnteza subiu muito rápido. No muro, ao lado de onde ele trabalha, está ainda a marca. Os moradores vizinhos perderam quase tudo e abandonaram o local. A sorte era tudo adulto, tudo rapaziada, já estavam saindo para o trabalho, voltaram para retirar o que deu para retirar, televisão, alguma coisinha e foram embora. Foram embora e não voltam mais ainda. A cheia atingiu também uma das principais atrações turísticas da cidade. No complexo das cachoeiras, a chamada Ilha dos Amores virou passagem da correnteza do rio Tietê. Troncos de árvores levados pelo rio danificaram um dos cartões postais de salto. A terça-feira deve ser de sol entre as nuvens e à tarde podemos ter chuva. Em Sorocaba, a mínima é de 19 e a máxima chega aos 29 graus. Confira como fica o tempo em outras cidades. Em Ibiúna, a mínima prevista é de 16 graus e a máxima não passa dos 27. E Tapetininga registra a mínima de 19 e máxima de 28 graus. Em Jundiaí, as temperaturas variam entre 20 e 30 graus. Mesma previsão para a cidade de Porangaba. Passou por perícia hoje o avião que caiu no fim de semana em Salto de Pirapora. Um homem de 60 anos que era o proprietário e piloto da aeronave morreu. A filha dele de 30 anos ficou ferida. A passageira foi encaminhada ao conjunto hospitalar, passou por cirurgia e permanece internada. As vítimas são da capital. De acordo com a Polícia Civil, o avião de pequeno porte caiu em uma área de mata logo após decolar de um condomínio próximo à estrada da Fazendinha. Segundo o delegado que investiga o caso, o piloto não tinha a documentação necessária para pilotar a aeronave sem a supervisão de um instrutor. Não se esqueça de usar o documental. . Não se esqueça de usar acesso ao projeto de um Recino Civil para o quartos 70 anos.